Cristiano Ronaldo realiza sonho de menino sírio ficou debaixo dos escombros do sismo, adoro-te. Cristiano Ronaldo recebe cerca de 200 milhões de euros por ano, fazendo dele o jogador mais bem pago do mundo. Mas, por outro lado, também não olha a meios para ajudar o próximo. CR7 já doou milhões de euros a hospitais e causas solidárias e... Esta sexta-feira, 3 de março, voltou a dar provas do seu grande coração. O internacional português, que atualmente joga no Al-Nas, cumpriu o sonho de Nabil Saeed. Um menino sírio, que ficou debaixo dos escombros provocados pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria. No mês passado, quando foi resgatado, a criança contou às equipas de resgate que tinha o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo. A mensagem chegou ao namorado de Jorge e na Rodrigues e este pronto e ficou sem estar com o menino. Nabil Saeed foi convidado a assistir à partida do Al-Nas contra o Albatem e também teve a oportunidade de estar cara a cara com o seu ídolo. No vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver a criança radiante por estar CR7. Adoro-te, confessou enquanto abraçava Cristiano Ronaldo. Veja aqui o momento. TC, arroba Total Cristiano, 3 de Março, de 2023.